É isso, Jesus amado, deixa eu pegar esse papel. Oi, eu sou o Zap. Meu Deus, o Zap! Vou chamar mamãe. Mamãe! O que foi, Maria? O Zap. Meu Deus, ai que medo, um bilhete do Zap. Meu Deus, ele falou bem assim, que aqui, siga a dica, aonde ficam os macacos? Macacos? No pé da bananeira. Ah, meu Deus, então vamos lá. Tá aqui fora, tá escuro. Eu peguei a lanteira aqui, que eu acho que é melhor pra iluminar. Então vamos lá na bananeira? Cuidado, mãe. Olha esses balões. Ai, que medo. Eu vou deixar aqui pra mamãe, que vocês estão vendo melhor. Nossa, tá escuro aqui fora, pessoal. E olha esse barulho. Ai, tô com medo. Ai, com o Zap, olha o olho. Ai, não é o Zap ali? É o cachorro. Ai, que medo, olha lá. O nosso cachorro é preto. É o nosso cachorro, ai pessoal. Nós estamos morrendo de medo. Um carro. Gente, filma aí na frente assim, vamos aí pra eles verem que a gente já tá na bananeira. Olha só. Chegamos aqui. Olha, eu vou iluminar ela. Ilumina, será a bananeira. Agora a gente tem que achar outra dica. Vamos lá, vamos procurar. Esses barulhos estranhos são um carro e um avião. Olha lá. Então a gente tá no pé da bananeira e vamos procurar, Tica. Vamos ver aqui. Gente, como o Zap é alto, eu acho que ele escondeu lá em cima. Será? Hã? Gente, eu vi ele. Olha a cor, Amaril. Tô com sono. A mãe, ela dorme muito. Tica... Ui, que medo de noite, né? Nossa senhora. Você coce, macaquinho? Você coce? Bibi, bico, bico. Então vamos lá na piscina agora? Bibi, bão. Eu quero bibi, bão de mara. Então vamos lá na piscina, bibi, bão. Bibi, bão. Tá, tá, tá. Bibi, bão. Tá escuro aqui que, meu Deus do céu. Vamos lá, bibi, bão. E frio, hein? Aí, parei. A gente correu tanto e chegamos. Olha, os cachorros estão de nossos companheiros aqui. Olha, gente. Aqui era onde tinha a piscina. E agora é inverno, gente desmontou. Mas aqui é onde tem a casinha que o papai coloca as galinhas e os gatos. Não, onde será que está? Não é esse papel aqui. Mas será? O que está escrito aí? Olha, está escrito aqui. Imite a pequena sereia e depois vai para o lugar onde tem muita galinha e galo. Ah, sei lá no galinheiro com esses cursos. Mas, gente, olha aqui. Mãe, filma lá para eles. Ele está aqui do lado, só andar. Mas, gente, como a gente não é bobinha, a gente vai acender a luz lá. Tá bom, então. Então, imite a pequena sereia. O Zap! Eu vi o Zap! Ele sumiu. Vamos voltar aqui cantando. Faça que nada, igual peixinho. Agora vamos lá no paió? Agora vamos. Eu mando. Ai, meu Deus. Agora nós estamos aqui no paió. E a gente achou dica, mas eu peguei o pedaço achando. Então, a dica é? Ai, ai, ai. Eu acho que é essa a dica. É. É imitar uma galinha. E um galo. Eu acho que, gente, eu já imitei e muda duas coisas. Agora você. Có, 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 có. Faça o pão. Bota. Có, có. Agora a galo. Có, có, có. Có, 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 có. Có, 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 cú. Aê. Esse Zap, olha. Mas, mãe, eu achei uma dica. Meu Zé Ela tá aqui no chão, olha Meu... Meu Deus, Cosato O que que tá escrito? Agora vá para um lugar de descanso Que terá uma bela De uma surpresa É o meu quarto Mas ele queria fazer uma surpresa Pra nós Tem golpe aí Ah, mas ele fez vários desafios E ele tá fazendo coisa Então vamos lá Gente, eu achei o Zap Ali naquele canto Ah, mas ele sumiu Vamos Os cachorros vão pegar ele Olha lá, ó Pegaram? Ele sumiu Gente, eu achava que ele tava aqui Mas quando eu fiz Ele tava lá com uma sombra assim, ó Com aquele chapéuzinho assustador Ai, que medo do Zap Vamos lá no teu quarto, então? Aham, aham Chegamos aqui no quarto da Maria Gente, eu tô com medo No caso que ele entrou no meu quarto Colocar a caixa? Ai, que medo, pessoal Mas ele não falou que era a caixa Será? Oi? Aqui Caso que ele tem câmera no meu quarto Eu vi o Zap aqui vindo Passando por aqui Correndo Correndo quando a gente entrou E aonde será que ele veio esconder isso aí? E eu Tô com medo Será que vamos Não vamos procurar, não? Mãe, eu sei onde que ele se escondeu Lá naquele sortinho Onde que tem o chego? Ai, que medo Ele se escondeu lá Deixa, nem procure O que ele escondeu aí Melhor, né? Vamos desistir? Mas ele tá aqui no meu quarto E ele tá lá no sótão nosso Ah, então eu tô com medo De procurar essa caixa E você? Eu não Eu sou a princesa unicórnio E não tenho medo de nada Então procure, então Que eu vou ficar sentada Olhando Não Vai ver Então vamos procurar, então Eu sei que é um lugar bem escondido Aqui, não tá Vamos olhar a calzinha, Maria Ai, deixa eu te dar uma mão Nada 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 Olha debaixo da cama Nada Ai, eu sei um lugar bem escondido Onde? Que às vezes Alguém guardava doce aqui no meu quarto Que era um tal de Gustavo Irmão Nossa Que bem escondido Achei O que que tem aí? Cuida aí Pra mostrar O presente, olha Gente, cachorro Ai, ai Vocês não passam Ai, não dá pra ver Dá Olha Nossa Eu vi Pegue lá, então Ai Ai, que medo, Maria Vê que é uma bomba Ai, ai, ai Aqui, peguei Meu Deus do céu O que será que tem aí dentro? Por que o meu laço tá aqui? Eu não sei É uma caixa com laço Que é meu? Vamos ver o que que tem dentro É aqui pessoal Pessoal, estamos aqui com a caixa E eu tô com medo Eu acho que não é bomba Senão já ia ter explodido Ia fazer aquele barulhinho Então 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 vamos ver Mãe É só tirar a fita porcinha Assim É só tirar a fita porcinha Ué Cheio de confete O que é isso? Um milhão Um milhão Uma Ué Que que é isso? Nossa placa Nossa placa Nossa placa De um milhão De mil Inscritos O Zap fez será pra gente? Eu não sei E tem muito glitter verde Você gosta de verde e eu gosto de amarelo A nossa placa Olha lá pessoal Coloca assim pro pessoal ver a placa Olha como ela brilha de noite Que linda Depois eu vou pedir Para minha mamãe pendurar aqui no meu quarto A nossa placa de mil inscritos Gente Agora a gente tem que escolher quem vai ficar no quarto O que que é isso ai? É um bilhete Deixa eu ver o que tá escrito Olá essa placa não é Verdadeira Mas eu não entendi agora Porém vocês são nota 10 Assinado o Zap Ele deu uma placa pra nós Mostra lá Maria Olha que linda Meu Deus pessoal O Zap trouxe uma placa pra nós Do Youtube Gente olha que adoro Deus que lindo pessoal Olha que o Zap trouxe pra nós Obrigada o Zap Sinal que você assusta nós Mas não é tão mal assim É verdade O Youtube tinha que dar uma placa Pros canais que tem mil inscritos né Não importa quantia de inscritos O que importa é que a gente se esforça né É mas gente Isso daqui o Zap é muito esforço pra gente achar as coisas É e é muito esforço pra gente ter mil inscritos também né Então gente você tem que gostar muito Porque é muito sofrido o Zap vir na nossa casa fazer a surpresa na quarentena Meu Deus fiquei muito com medo né Olha como brilha né Olha parece um Olha aqui ó gente Aqui é a parte que tem mais glitter Então pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Pra nós ganhar uma placa de verdade né É No Youtube você tem que ajudar Então A gente tem que ter um milhão gente É E tem que chegar a cem Mil E nós temos mil inscritos Então ajude nós lá Então Uau Seja alto astral Deixa o seu like E se inscreva no canal E beijo pessoal Eu acredito Que o nosso canal tem uma placa de um milhão de inscritos Isso aí Que nós vamos ganhar uma placa de um milhão de inscritos Nós acreditamos Bate aqui É isso aí pessoal E gente Vocês Agora Essa parte que você vai ver Que você vai ver Caso que a gente vai escolher Quem vai ficar No meu quarto Ou no meu Ah Cada um fica uma semana né Acho que Acho que a gente tem que pôr na porta Do meu quarto Caso que tem unicórnio Que pra nós é muito valiosa Essa placa E aqui tem unicórnio E ela é da família Unicórnio Uuuuuh Muito bem É um gosto da família Obrigado.